Esse ano, o evento nacional da Brint 2022, ele tem como perspectiva trazer um pouco de inovação nos conteúdos da programação. E com base nisso, a gente tem que discutir sim, aquilo que está no dia a dia do provedor, que são o recebimento de ordens judiciais de remoção de conteúdo, ordens judiciais de bloqueios de site e também o impacto que isso gera para a própria rede dos seus clientes. Porque muitas vezes o cliente liga, pergunta ao provedor o porquê ele não está conseguindo acessar o Telegram ou o Facebook. Então nós temos que conhecer um pouco disso e é isso que a gente trouxe nessa última discussão da plenária. Sempre tudo envolve o marco civil da internet e o que existe hoje de risco é uma mudança potencial no marco civil, desde as discussões que estão lá no âmbito do STF, como também as discussões de mudar a regulamentação do marco civil. Então essas duas preocupações têm que estar no nosso radar, no radar de todos os provedores. Logicamente o primeiro passo é sempre o cumprimento de uma ordem judicial. Se ela veio, nós temos que cumprir. Ela veio pela Anatel, nas últimas vezes, nós temos que cumprir. Só que a gente tem que discutir sim quais são os impactos disso. Então esse painel trouxe um pouquinho da discussão de neutralidade de rede, trouxe um pouco da discussão sobre remoção de conteúdo, sobre bloqueios de websites e aplicativos e todos os artigos que são discutidos para tratar todos esses temas. Então sempre a gente pensa naturalmente em privacidade, em proteção de dados pessoais, em livre expressão na internet, mas a gente também tem que considerar que essas situações de bloqueios, de moderação de conteúdo, de remoção de dados propriamente, vai estar sempre em voga e hoje em dia ainda mais por conta de todos os projetos de leis que envolvem a desinformação. Os consumidores estão circulando na rede, precisam da rede, gostam da rede, estão cada vez mais conectados. Com a pandemia então, as pessoas passaram a usar o e-commerce como nunca antes, entraram em contato com plataformas estrangeiras, sem representação no Brasil, tanto com padrões muito superiores ao que o Brasil pratica no Código de Defesa do Consumidor, quanto muito inferiores. Isso não vai mudar, o mundo é cada vez mais digital e o importante é que esse usuário seja entendido como um consumidor. Não apenas com alguém que consente o uso dos seus dados em troca de um serviço ou que paga por um serviço, mas alguém que também tem desejos e também tem direitos. As boas empresas precisam de consumidores, senão elas não têm razão de existir. E os consumidores precisam de boas empresas. E é essa sinergia que a gente tem que estimular no Brasil, cuja cultura consumirista ainda é muito marcada pela briga judicial, pela judicialização. Consumidores e empresas precisam dialogar e se entender e balizar a ação dos reguladores. As empresas altamente reguladas, como as telecoms, têm por obrigação legal manter conselhos de usuários. Então é bom que eles existam, embora eles ainda não funcionem quando poderiam. Até comentei na palestra. Ele fica um misto de propaganda por parte da empresa e de reclamação pessoal por parte do consumidor. Não é para isso que eles foram criados. Eles foram criados para consumidores e empresas pensarem juntos estratégias e soluções de preço, produtos e serviços de negócios. Agora, as empresas não reguladas estão absorvendo a participação dos consumidores mais lentamente. Como eu disse, muito baseadas na filosofia do ESG, Environmental Social and Governance. Então começaram pelos públicos menos representados, ou minorizados. Então precisa ter mais mulheres nos conselhos deliberativos e consultivos, precisa ter a comunidade negra, LGBT, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas. Porém, todos esses públicos são consumidores. O consumidor engloba tudo isso e deveria ser visto pelas empresas como um colaborador nos seus processos, na sua inovação de negócios. Hoje você não desenvolve mais nenhum produto e serviço sem dados dos consumidores. Mas não basta pegar dados brutos, que são diamantes brutos. Você precisa lapidar. E ninguém melhor para ensinar qual é o formato dessa lapidação do que o próprio dono do seu dado.